Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, meu pai já tá aqui fazendo as covinhas, né? Nem pra semear a nossa semente. Vou virar aqui pra vocês verem. Agora tá todo vapor aqui. Aqui tá minha mãe. Cadê a senhora? É que o sol tá bem... Eu vou virar a câmera melhor. Gente, aqui tá minha mãe. Já tá aqui também fazendo canteira junto com meu pai. Esse aqui é abóbora madrura. Esse aqui é abóbora madrura. Minha mãe colocou esterco aqui. Minha mãe jogou a semente que nasceu. E agora... Ali naquele canteiro meu pai já plantou um pouco de cenoura. Agora vai plantar nesse outro aqui. Vai semear aqui. Aí ele jogou aqui o esterco de vaca. Jogou o esterco da galinha também? Misturou. Tem o esterco de coelho também junto. É, do boi, da vaca, do bezerro. Aqui tá os coelhos. Jogamos um alfacinho ali que eu ganhei. É... Da minha prima que ela falou que estragou. Murchou, né? Não estragou, murchou. Aí eu dei pros coelhos. Estão comendo aqui, ó. Uma alface. Aí agora tá saindo agora, se Deus quiser. Vai, já que tá dando veldure. Vai, ficou chique, ó. Ah, é milho e feijão. Daí a gente vai plantar pra cá. E aqui. Também. Enchi aqui de... Esperar chovendo. É, pra plantar um milho e feijão. Mas se chover só em outubro. Que nem falou. Acho que não, né? Aí tem que arrumar um bico e colocar aqui pra ir molhando a terra. Shhh. Vai, John. Pode subir pra cima. Vai, bonitão. Vai vir aqui e ciscar, não. Espera aí, sai. O outro também vai colocar pra cá. Vai, mamãe. Ele o quiete, os gatos raiados, faz tudo. Vai, John. Pode ir lá pra cima. Vai lá fazer cocô na areia lá pra lá. Vai? Não, o quê? Vai, fica aí em cima. Aí em cima você pode fazer. Aí ninguém plantou nada. Gente, meu pai tá semeando aqui a cenoura. Mais cenouras. A semente de cenoura é bem pequenininha. Aqui, ó. Bem miudinha. A Cíldo falou que o dela não ralha não, né? Nossa. Essa aqui precisa? Fica pertinho do outro. Tem que ralhar, se não ficar, não precisa. É. Essa aqui, gente, que meu pai comprou. Vai ficar show de bóles. Vai ficar com verdinho de gordura. Muita, chama o anel, Jimmy. Gente, o canteiro já tá plantado. Agora estamos pro segundo canteiro. Estou eu ali ajudando meu marido, ó. Cavuquei até lá embaixo, sozinho. Ai, coitado. Mentira. Comecei desde lá de cima, ó. Já tô aqui embaixo. Olha o canteiro dele bem caprichado, ó. Bem arrumadinho. Você prendeu isso com o seu pai, né, gente? Não, foi tão ruim. Sozinho? Sim, sim. Foi pra mim, gente. Foi pra mim sozinho, gente. Ele é inteligente. Então, agora eu vou dando continuidade aqui. Não terminar de cavocar, né? Enquanto ele vai arrumando esse canteiro. Ó. Tá duro de cavocar, né, gente? A gente desce os pauzinhos aqui pra cima, ó. Já tá plantado cenoura, até lá. Aí depois é daqui pra baixo que vai plantar. Aí tá aqui a semente que a gente vai plantar. A amora, carregada de amora. A gente vai fazendo o que vai mostrando pra vocês. Gente, meu pai tá aqui tirando a flor do manjericão dele. Porque senão enfraquece, né, pai? Deixa tudo a flor. Ele cabe, fica... Ele extrai tudo. Não dá como é que fica. É, vou mostrar um aqui, ó. Que tá com as flores grandes. Já tá ficando amarelo, ó. Já tá diferente a folha daquele outro lá. Ele já tá perdendo a força. Já tá ficando fraco. Ó, aquele ali, como tá bem verdinho as folhas. Vou até pegar aqui. Um galinho. E mostrar a diferença, ó. Esse tá bem verdinho. Esse aqui já tá ficando fraco. Aí meu pai tira toda a flor. E meu pai vai tirar a muda dele. A gente vai plantar lá onde vocês viram aí. Que tá fazendo os canteiros. Vai ficar chique. Tem que tirar desde o botãozinho que começa a surgir. Já tem que tirar. E meu pai tem manjericão aqui o ano inteiro. Porque ele tira todas as flores e não deixa ficar com as flores. Gente, agora meu pai vai semear a beterraba e o rabanete. Aqui embaixo. No canteiro. Aqui até aqui ele semeou a cenoura. Esses dois canteiros aqui. Agora aqui embaixo vai ser a beterraba e o rabanete. Tá vindo os geminhos. Ainda nem juntamos aquele lixo ainda. Gente, meu pai tá jogando um esterquinho de vaca agora por cima. Ele joga antes de plantar e depois também. Pra ficar bem reforçado. Depois tem que jogar uma água. Pra não... Galizé também entrar aqui. Não vim ciscar aqui porque vai que entra.